Oi pessoal, mais um vídeo hoje e dessa vez eu não vou falar sobre a história da igreja, eu quero indicar livros. Mas antes da gente ir para o nosso livro, eu quero te lembrar de se inscrever aqui no canal, se você é novo, se inscreve aqui. E se você já é inscrito aqui, confere se você já ativou o sininho para receber as notificações de quando aparecerem novidades. Gente, então, eu sei que esse canal é sobre a história da igreja e a gente vai ter vídeo de história da igreja sempre, prometo, mas muita gente pede indicação de livros e eu acho muito legal isso, porque é bacana você comprar um livro com uma referência que alguém te deu. Eu tive muito isso na minha vida, para a gente não perder dinheiro, então eu recebo muitas indicações e gosto de fazer indicações de bons materiais. Então, para começar essa sessão aqui, tem um livro que eu percebi que eu estava indicando para todo mundo e eu percebi que ele estava no top 10 de muita gente. E gente boa. Então, é um livro que, para mim, não sei se vocês sabem, mas a gente participou da curadoria do Clube Ictus, vou até deixar o link deles aqui, e eles pediram indicações de livros que marcaram nossa vida. Embora esse livro não esteja no box que a gente indicou, foi eu e o Ângelo, então o Ângelo indicou o Conhecimento do Santo da W. Tozer, e o que eu indiquei, eu indiquei vários, né, mas o que saiu foi o Jane Eyre, que nem é cristão, é literatura clássica inglesa, um livro muito legal, depois poderia rolar um vídeo aqui, mas na minha lista estava esse livro aqui, que é o Verdadeira Espiritualidade, do Franz Schaefer. Então, ele faz parte do meu top 10, o meu top 5 de livros favoritos, livros que mudaram a minha vida e que estão na minha cabeceira. Então, enquanto eu dava minhas indicações para a galera do Ictus, eu percebi que esse livro não foi um livro que eu li e guardei na estante e nunca mais peguei. Eu pego ele direto. Então, só para você ter uma noção, não sei se dá para ver, mas ele é muito riscado. Eu já li, depois o Ângelo veio em cima, leu de novo, eu risquei ele e esses dias eu estava passando por uma fase bem específica na minha vida, que eu precisava, assim, submeter a Deus em coisas que eu não estava sentindo. E eu fui orar, enquanto eu orava, eu usei termos desse livro. E aí eu percebi, nossa, como o livro do Schaefer moldou minha espiritualidade. Então, eu já dei aula sobre ele e volta e meia ele aparece na minha vida. Então, baseado em todas as experiências, eu cheguei à conclusão que ele faz parte do meu top 5. Gente, mas eu sei que vocês vão me matar, porque esse é um vídeo sobre indicação de livros que não tem mais para vender. Então, até hoje, pelo menos até agora, enquanto eu estou gravando, agora, final de outubro, início de novembro, não ache esse livro para comprar. Eu já tentei, outras amigas tentaram e acabou. Então, acho que vocês poderiam fazer uma reclamação na editora Cultura Cristã. Como que não tem mais esse livro para vender? Bom, então, falando sobre o livro especificamente, ele é do Francis Schaefer. Se você já ouviu falar do Francis Schaefer, você deve ter ouvido falar sobre ele nas questões de cosmovisão, de apologética, talvez em relação cristianismo e arte, alguma coisa desse tipo. E o Schaefer realmente é um grande apologeta, mas aqui nesse livro, ele vai aparecer para nós, não como uma apologeta, mas como um pastor. Então, esse livro vai falar sobre evangelho e espiritualidade. Não é à toa que o nome do livro é Verdadeira Espiritualidade, e o subtítulo é Uma Vida Cheia de Beleza, que Edifica e Inspira. Se você gosta do Schaefer, e você já leu materiais sobre ele, e não leu esse livro, sua compreensão do Schaefer é desequilibrada. Para entender a apologética do Schaefer, a filosofia dele, como ele lida com questões de igreja e de espiritualidade, você precisa desse livro aqui, porque ele é, o próprio Schaefer fala, uma das principais obras dele. No prefácio, ele diz, esse deveria ter sido o meu primeiro livro, e essa obra é fruto de uma fase da vida dele muito especial. Inclusive, vou tentar fazer um vídeo só sobre a história do Schaefer, do Francis Schaefer e da Edith, que merecem, assim, eles têm uma história fantástica. Mas, resumindo, basicamente, o Schaefer já era pastor, pastor presideriano, já era até missionário. E ele teve uma crise de fé, porque ele percebeu que muitos daqueles que lutam, né, ou professam uma ortodoxia cristã, né, falam tudo certinho, a verdade bíblica, muitas vezes não demonstravam beleza e nem realidade da vida cristã. E, por outro lado, ele viu isso na vida dele também. Ele era cristão, defendia as verdades do evangelho, tudo certinho, bem ortodoxo, mas não via realidade. E ele entra numa crise de fé, e o que ele faz? Coisa muito simples, qualquer um faria, só que não. Ele dá passos pra trás e se torna agnóstico. Quando você lê a biografia dele, você fica até impressionado como isso era real, porque a esposa dele ficou desesperada, com medo dele abandonar de verdade a fé, e eles já eram missionários e tudo mais. Então Schaeffer passa por essa crise, dá os passos pra trás e revisa o cristianismo. Então ele é um cara, assim, muito sério, ele leva até as últimas consequências, aquilo que ele crê ou que ele não crê. E quando ele sai dessa crise, né, ele tem essa, vamos dizer assim, não sei nem seria certo a gente usar esse termo, essa segunda conversão, e aí ele produz esse livro aqui, que é o Verdadeira Espiritualidade. Então essa obra é o fruto, né, o suco que saiu dessa crise, desse pós-encontro com Deus, do entendimento do Evangelho, das coisas do Evangelho do Schaeffer. Dito isso, sobre o que fala essa obra? É uma obra que fala sobre o Evangelho. O Schaeffer vai fazer um apanhado até de bastante versículos de Romanos, uma explicação do que é o Evangelho, o que é a base da vida cristã, mas é um livro sobre santificação. A preocupação do Schaeffer é mais ou menos assim, quando a gente converte, a gente sabe muita coisa sobre o que Jesus fez por nós no passado, e às vezes a gente até sabe o que vai acontecer no futuro, mas o que Deus reservou para nós na vida presente, no hoje, como viver a vida cristã, como que é a verdadeira espiritualidade. Porque a gente converte, a gente não converte e sobe para o céu, sabe, a gente desaparece. Não, a gente continua aqui nesse mundo, no mundo como é, como era antes da gente converter, mas a gente converteu. Então, como que é essa vida vivida no hoje? O que Deus espera de nós na vida presente? Então, o Schaeffer vai falar muito sobre santificação, até um termo que ele usa bastante no livro é de momento em momento. Ele vai falar muito sobre fé, definir fé, e como opera essa santidade de Deus na nossa vida, de momento a momento, dia após dia. Eu gosto muito dessa obra também, porque a gente encontra um Schaeffer aqui bem especial, eu particularmente gosto muito, porque a gente vai ver como o Schaeffer enxerga questões de sobrenatural, vida sobrenatural, milagres, como que ele vai enxergar também o fim dos tempos, a questão futura, apocalíptica. Eu gosto demais, porque eu me identifico bastante com a visão carismática do Schaeffer e pré-milenista também. E também é um livro muito prático, num sentido bem pastoral, porque aqui o Schaeffer vai falar muito questões sobre igreja. Se você conhece o Schaeffer, você já ouviu falar sobre o Labri. E o Labri, de muitas formas, essa questão da hospitalidade, do relacionamento, da comunhão, de um ambiente seguro, tem muito essa conotação de igreja. Então, essa visão do Schaeffer sobre a vida cristã, não ser só uma vida individual, mas ser uma vida também voltada para o outro. E por fim, eu quero te contar um pouquinho, um testemunho breve, de como que esse livro edificou minha vida, qual parte dele que me edificou mais. Eu acho que antes de ler ele, eu não tinha uma compreensão tão clara sobre o que é fé, e da relação fé e santificação. Como que os pecados que ainda eu tenho podem ser mudados através da operação do Espírito Santo em mim, da santificação e do meu papel em relação à fé. Assim como nós somos justificados pela fé, existe o papel da fé na santificação também. Então, o jeito que o Schaeffer coloca a obra de Jesus como um fato histórico, que aconteceu na história mesmo, e minha fé está ligada a esse fato. E como que eu aplico ela para o meu dia, mudou muito. Tem um capítulo que o Schaeffer usa a história de Maria, quando o anjo anuncia para Maria, Maria, você vai ficar grávida do Filho de Deus. E aí ele fala, você já percebeu a resposta que Maria dá? Porque Maria fala assim, como que isso vai acontecer? Porque é estranho, eu, uma menina, uma adolescente, virgem, ficar grávida do Messias, do Filho de Deus, eu vou ter um ser divino dentro de mim. E basicamente, o que Deus faz em nós, é tão grandioso, a santificação, nós sermos tão santos quanto Jesus, como Jesus, é tão grande quanto uma virgem engravidar do Filho de Deus. Então, Maria pergunta, como é que vai ser isso? E o anjo fala, e no fim ela diz, seja feito, eis aqui a tua serva, seja feito conforme a tua palavra. Ele vai falar de uma posição da fé ativo-passivo. Toda fé, ela é ativa, e ela é passiva. Ela é ativa porque ela se empenha na crença, ela realmente crê, ela põe a confiança naquela palavra. Mas ela também é passiva. E como Maria, Maria não saiu atrás de José, do tipo assim, olha, o anjo disse que eu vou ter um Messias, então vem aqui, vamos resolver como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai ter esse filho, e tal. Não, ela passivamente deixou o Espírito Santo operar, e assim o Schaeffer desenha esse processo de fé na santificação, que edificou muito minha vida, de qual deve ser o nosso posicionamento. Então, quando eu falei no começo do vídeo sobre orar, de acordo com o livro, foi exatamente essa figura de Maria, de submissão, de fé, uma fé ativa-passiva na obra de Deus, na obra do Espírito Santo através de nós. Então, fica aí uma dica de livro pra você, bate lá na porta da Editora Cultura Cristã e pede pra eles publicarem, porque isso aqui é um clássico, e o Brasil tá sentindo muita falta. Então, vamos começar essa sessão aqui no canhão. E ele teve uma crise de fé, porque ele percebeu que muitos daqueles que... Quando a gente lê a biografia deles, você vai... Muitas vezes... Vou voltar. E por fim, eu quero te contar um pouco do testemunho de como que esse livro edificou minha vida. Edificou minha vida. Edificou minha vida. E aí